Mas cara, se me desse os poderes do Bukele, irmão, eu resolvi... Cara, eu vou dar real pra vocês. Eu resolvi o Brasil rapidinho, cara. Eu resolvi o Brasil rapidinho. Vamos lá. Sabe como é que eu resolveria o Brasil? Vamos lá. Primeiro. Zero de imposto... Primeiro eu ia começar assim, calma. Nós iríamos chegar no imposto zero em tudo, mas calma, pera. Calma, pessoal, eu sou anarcocapitalista. Zero por cento de imposto em... Bens primários. Tá? Então tudo que diz em relação a comida, vestimenta e moradia. Zero. Zero de imposto. Zero de imposto. Comprei uma casa. Zero de imposto. Comprei uma roupa. Zero de imposto. Comprei comida. Zero de imposto. Bens primários não deveriam ter zero por cento de imposto. Vamos com calma. Eu sou anarcocapitalista. Eu vou botar zero de imposto em tudo. Mas vamos lá. Sabe como é... Isso aqui eu resolveria... Com isso aqui eu resolveria a questão econômica do Brasil já. O problema econômico do Brasil nós ia sair da 83ª posição do... da renda per capita pra, sei lá, 40, 30, tá? Mas a minha... O meu principal motivo, o meu principal mudança dentro do Brasil ia ser assim, ó. Crime hediondo igual alt mais F4 da vida, tá? E corrupção barra desvio de dinheiro igual crime hediondo. Resolvemos a política dentro do Brasil. Pronto. Hediondo é com H? Foi mal. Eu não sei, cara. Desculpa. Hediondo é com H? Vou botar aqui com H. Obrigado. É que quando eu escrevo no bloco de notas eu sou burro, cara. Eu só sou inteligente quando eu escrevo no... 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 No negócio lá do Word, cara. Sabe o que eu quero? Então a questão é assim, ó. Com isso aqui a gente resolve a economia do Brasil. E com isso aqui a gente resolve a corrupção. Tá ligado? Roubaram até o H do hediondo, pode crer. Sabe qual é que era? Depois que a gente resolver isso aqui... Depois que a gente resolver isso aqui, a gente vai resolver outras coisas. Depois que a gente resolver isso aqui... Depois que a gente resolver dinheiro na mão do pobre... E vagabundo na vala... Aí nós vamos atrás de outras coisas, irmão. Aí nós vamos atrás de outras coisas. Sacou? Acabou. 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 Crime hediondo, alt-F4, corrupção, desvio de dinheiro igual a crime hediondo. Acabou. Resolveu a política e a economia do Brasil. Mas aí eu tenho que ter... Aí eu tenho que ser o imperador da humanidade. Não tem que depender de... STF, Senado, Supremo, não sei o que. Não. Me dá uma caneta. Me dá uma caneta, uma K-47... Que a gente resolve esses problemas. Tá ligado? Me dá uma caneta e uma K-47, irmão. E a gente resolve todos os problemas do Brasil, cara. Tá ligado? Rapidinho, rapidinho. Ia ser sanguinolento? Ia ser sanguinolento? Ia ser. Mas aí, o que eu vou te falar? Ninguém está prometendo aqui que não iria ser, né? Ninguém está prometendo aqui algo imprometível. Se você quer o impossível, somente o mentiroso pode te agradar, né, irmão?